Tudo bom galera, Animal Game na tela, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje é uma gameplay do jogo The King of Fighters 97, em que eu vou jogar direto do Playstation 2. Temos aqui de início a imagem da coletânea 10 e 1 dos jogos KOF para o Playstation 2. E logo ali, do outro lado, temos a participação do nosso lagarto de estimação chamado Romeu, em que está focado no trabalho, como vocês estão vendo, na construção de sua casa. Coletânea anunciada, Romeu mostrado, sem mais enrolação vamos dar início a nossa gameplay de hoje. Tchau, tchau. Esta coletânea são de jogos KOFs, em que já fiz algumas gameplays, no qual no decorrer do vídeo, irei mostrar o caminho do link das gameplays desta coletânea, em que já foram jogadas e publicadas no canal. Mas antes eu vou fazer uma configuraçãozinha básica aqui no menu do jogo. Aqui na tela eu vou deixar no tipo A mesmo, no Fox, vou deixar no Soft. E aqui no controle, gosto de deixar o soco fraco em cima, o chute fraco também em cima. Como padrão aqui do canal, vai passar a cutscene do game, em que vou falar sobre alguns detalhes da sua enciclopédia. The King of Fighters 97, ou KOF 97, foi lançado para Neo Geo Arcade MVS, desenvolvido e publicado pela SNK no ano de 1997, sendo um jogo de luta 2D e o quarto título da série KOF, da SNK. No decorrer do tempo, surgiram versões em que foram lançadas para outros sistemas domésticos, inclusive esta versão que estamos jogando agora, que é de PS2. Para vocês saberem mais detalhes, a enciclopédia completa se encontra na descrição deste vídeo. E quero também anunciar uma playlist dos jogos The King of Fighters, que já foram jogados aqui no canal. Nesta playlist, também ensino como desbloquear todos os personagens secretos do Koffner Rare. O link se encontra na descrição, comentários fixados e tela final deste vídeo. Dito isso, vamos iniciar a nossa gameplay de hoje. Vamos fazer mais uma configuraçãozinha básica aqui no Optium. Aqui no jogo encontramos um level 3 normal. Ele vai até o level 8, o Spert. Mas nessa gameplay, vamos jogar no level 4 MVS. Aqui na linguagem, deixa em português. E vamos em Exit. Agora vamos escolher aqui o nosso trio Pancadaria. Que é o trio do Billy. Um dos meus preferidos, que eu gosto de jogar. Tem esse trio da Athena também, que eu gosto de jogar com ele. E entre outros trios aí. Só que para essa gameplay, a gente vai com esse trio aqui, que eu sou mais brabo com ele. E como o foco aí da gameplay é zerar com apenas uma ficha, né? Tem que ser um trio que a gente jogue um pouquinho a mais, né? E de início aqui já veio a Athena. Vai dar um sacode nela logo aqui de início. Aqui ela também para o final assim. Ela chega a ser muito apelona. Só que nessa ela deu azar. Ela veio de começo e já vai tomar um sacode logo. Finalizar o especial aqui para ficar show. E agora o próximo personagem aí. É o véi Indumé. E o que ele precisa aí, editor? Olha que audácia, vocês viram? Me dando bebida. Me forçando a bebê. Ah é, peraí. Você tem me forçado a bebê. Toma um especial. Me oferecendo um bolinho. Olha, ele tacou tudo na boca. Nem dividiu. Ô bicho guloso. É o que vai apanhar também. Vai aprender a me fazer figa com os alimentos. Tem que aprender a dividir. Tome. Essa é porque eu não quis dividir o pedaço de bolo. É bolo, é coco, sei lá o que é. Mas não dividiu. Apanhou. Toma esse especial. Agora é o trio do Robert. Os filhos de Takuma, né? Quer dizer, menos o Robert, né? O Iori. Quer dizer, a Iori e o Ryo são irmãos. O Robert. Não sei se é parente não. Mas tá lá no meio do trio. Tome. É, o Blue Mary tem um cachorrinho também. Ela gosta dos animais. Animal Game gosta disso. É, o Blue Mary tem um cachorrinho também. Finalizar aqui do mesmo jeito. Finalizei a Iori. E agora bora ver, Ryo. Se é capaz. Ó, deu uns combos já de início. Segundo aqui, Ryo. Fica aí, rapaz. Fica aí, rapaz. Fica aí, rapaz. Fica aí. Agora eu tiro da mãe. Essa mãe também ela apela se der bobeira, ela mostra as garrinhas dela, quer dizer, mostra os leques dela. Agora eu tiro da mãe. Eu estava tentando passar um personagem para cada trio lá, mas pelo jeito isso aqui vai dar ruim. Eu já me arrancou metade da energia lá do Life. Mais da metade, né? E a King é apelona. É, deu bom, né? O importante é a gente cumprir aí o foco do vídeo aí, que é zerar a gameplay com apenas uma ficha, né? Como a gente ainda já não tomou, continua, né? Mas está ainda no foco do vídeo. E a King é apelona. Seja quieta aí, King. É, King braba, rapaz. Agora a Shizuru não chega a ser difícil, mas é um pouquinho chata. É, King braba, rapaz. É, King braba, rapaz. Não, alisou, que chave de ouro. Agora é o trio do Shang O gordão lá, né? Do quinto, né? Esse King é massa jogar com ele Não tem muitas manhas não, mas Conheço pessoas que jogam com ele É show, escondo dele Aqui nessa gameplay ele Não dá espaço pra ele fazer combo Não, não Gordão, atapelando Bola de ferro dele aí, tira um life É show que ele tá contado Ai, ele me encurralou no canto lá Cês viu? Quase que deu ruim Agora o Fredinho, o Shoya O bichinho é chato, viu? Pula demais Olha aí, ó Só da hora certa que eu vou fazer o especial O vencedor é o Chui Você está pronto? Ronda 4 Pronto, vai! Hum, caiu bem em cima do especial É possível que eu perdi outro boneco Pra esse Fredinho Não, aí não 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 Olha o trio do Do Chris Não é do Todo mundo odeia o Chris, não É do Chris do Do Koff Logo a Sherm aqui de início Esse trio aqui é dos boys lá Do final lá Que eles se tornam possuídos, né? Mas lá por fim Como vocês vão ver aí no decorrer Eles vêm muito mais forte E apelões também Pela ação dobrada O Yashiro capoeirista É bom jogar com ele Luta capoeira E capoeira tem uns golpes massa Gosto do esporte capoeiro K.O. GENCOが強い ue ni Porque o人 Winner is Yashiro O cama da kunne Round 3 Ready go Oh, yeah. Agora é o Chris. Tá na esqueminha. Vou ter continuado no esqueminha. Tá dando certo assim, vamos continuar assim, né? Agora é o trio do Kyo. Do Kyo, do Gorodaima e do Benimaru, né? Tá dando certo. Tá dando certo. Não dá bobeira com ele não. Ah, que bom que o especial pegou. Não dá bobeira com ele. O Blue Mary gosta dos animais. Animal Game gosta disso. O cachorrinho lá dela, né? Agora é o Gorodai. Vamos assacrar ele aqui com a Blue. Um... 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 Agora chegamos aí na parte do Iori possuído No qual ele vai vir virado no Jirai É agora que o chicote estrada Começa a ficar difícil Aí depois do Iori vem o trio lá possuído Que é o trio lá do Yashiro Depois o boss final lá que é o Orochi Eu acho que é um dos cofres mais difíceis na final Tem praticamente três bolas em seguida Mas não tira a magia de ser um ótimo jogo Da série É um dos mais aclamados do pessoal Esse cofre Olha Olha Ah Tá aqui só um esqueminha Pronto Deixar ele respirar não Porque senão Ele não deixa a gente nem respirar A gente tem que fazer o mesmo também Agora que a gente só fica defendendo Receba também a mesma moeda Só fique recebendo também A defesa As legendas passam bem rápido Não dá nem pra eu ler Eu queria ler um pouco a história aí Mas Tem que ler nessa velocidade aí E parece que lá no final lá Quando vence o Orochi Já dá pra ler já Mas Passa mais devagar Mas agora nesse momento aqui Não tem nem como Agora o trio dos caras tá aí Olha Vou logo o Chris aqui Todo mundo odeia o Chris Agora o Chris aqui é de odiar mesmo O bicho é apelão Viu É Menos um nosso e já foi O que é o Chris? Agora a Shermie tem um esqueminha aqui que faz com ela Mas quando ela tá de longe Quando ela tá de perto assim Ela quase não aceita não Não aceita não né Não aceita não né Derrubar porque vai ter o Yashiro agora e O bicho é casca grossa E aí E aí E aí NICE ROUND FOUR! READY GO! BOOM! PASIRIOUTU notion! BOOM! NOSU AMENDO Uososmode! Agora é decisão, ele com o sangue cheio lá e eu com o meu cheio, agora é mano a mano. Ele defende muito, quase não aceita o esconde, tem que ficar tapeando aqui né, o tempo acabar lá, vamos ver se não ganha pelo tempo, tá valendo, pelo tempo também faz parte, também ganha a vitória né, acho que tivesse um pouquinho de tempo a mais ali, ele me encurralava ali e castigava em, se não, aí ia ser game over, aí já era a nossa game play né. Aqui já dá mais para ler a legenda, se tivesse começado a ler. Vou deixar para ler quando for o final mesmo dos personagens, aí eu vou ler, já estou até convicto hein, eu vou ler, vou ganhar, vou ler lá o final deles, ó, é pensamento positivo né, mas chegou até aqui né, chegou até aqui não é um Orochi da vida que vai fazer nós perder o foco da game play. Esse Orochi pensa num, num boss apelão, rapaz, esse é apelão com força ali. Uma hora que ele está sequenciando um golpe, já está vindo outro na sequência, é muito rápido. Esse especialzinho dele ali, puxa-se para cima dele, faz um estrago. E aí ó, soltou ele aqui no canto, aqui não tem pra onde fugir. E aí ó, soltou ele aqui no canto. É, agora só restou você, Billy. Vamos lá, soltou o torso. É... Acontece que ela está aqui, on-む, não! Essa junta, Pi, vai para cima doolution eC no sangue. E aí, não se esqueci, tá que tentando. Concentração games aqui e vambora. Homem, receba. Ah, meu garoto. Fechou com chave de ouro ainda, hein? Orochi, eu não entendo. O mesmo aconteceu há 1800 anos atrás. O mundo acabará porque resiste. Estou. Orochi 1. Todos jogadores. Billy, o quê? Todos jogadores. Uau. Mary, onde estamos? Orochi no mundo de ilusões. Billy, como assim? Mesmo assim é rápido. Orochi, eu voltarei a dormir, mas um dia acordarei novamente. Espero por este dia. Yamazaki, eu sei. Eu posso fazer mais. Todos jogadores. O que é isto? Billy, tudo está terminado. Mary, talvez. Billy, onde está o Yamazaki? Mario, o Yamazaki se foi. Ele talvez seja em Hong Kong. A pessoa procura ele para a filiada com o Glanston. A pessoa procurando ele era afiliada com o Glanston. Mary, o Jayce fez uma armadilha. Não perdeu. Nossa, um pouquinho rápido. Não dá para pegar muito bem, não. Jesse. Não mata o Yamazaki. Eu não sabia que... Ah, desisto. Vou ler, não. Tentei, galera. Mas conseguimos aí o foco da gameplay, né? Que era zerar com apenas uma ficha. Deu bom, pessoal. Que bom. Mais um game aí. Zerado para o canal aí de... De KOF. Mais um para a coleça. Eu quero ver se eu trago todos os KOF aí. Para deixar aí no canal. É um jogo de pancadaria aí. Que vale muito a pena, né? Vamos deixar aqui passar as apresentações. Os criadores, dos participantes. Tantos nomes aí. Eu também quero deixar o meu aí, né? Que foi merecido, né? Todo esse sufoco aí. Dá pelo menos um crédito aí. De deixar o nome na marca aí. A produção da SNK. Congratiados. Congratiados. Vamos colocar aqui o nosso animal game, né? A sigla. AMG. Pois é, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Obrigado a todos por assistir. Tudo de bom para vocês. Animal Game Retrovido. Tamo junto e misturado. ascodiamo. É, galera. Vamos lá. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL